Bom galera, beleza? Franz Rezende, mais uma vez, estou aqui com o Adilson. O Adilson é dono dessa casa no Sete Sul, em que vocês estão vendo as gravações dos vídeos para o YouTube e das novas aulas do curso aslegista.com.br. Pessoal, vou perguntar para o Adilson aqui, apesar de já saber a resposta dele, mas eu quero que vocês entendam por que é importante trabalhar o marketing pessoal de vocês, como eu disse para vocês nos vídeos anteriores. Adilson, como que você me encontrou? Então, Franz, até estava comentando com você, entrei no YouTube lá, achei interessantíssimo a sua maneira de passar as informações e me influenciou bastante, cara. E aí eu te pergunto, agora que você está vendo o serviço pronto, vou mostrar um pouquinho para vocês, essa aqui é a casa do Sete Sul mesmo, a gente vai começar a cortar o Zodapesa agora. Depois de você me encontrar no YouTube, a gente conversar, fazer o orçamento para você, a realização do trabalho, estava do jeito que você imaginou? O que você pode falar sobre o trabalho físico, não só o trabalho online? Cara, eu falo assim, que superou minhas expectativas, né? Hoje em dia, o bom profissional é muito difícil, né? E quando você encontra um bom profissional, ainda até brinquei com você, né? Falei assim, que você não é um azulejista, eu estou considerando você como um artista plástico. Porque você vê o porcelanato nascer dentro da parede, assim, ficou fantástico, cara. Estou muito feliz e muito contente. Pessoal, é isso que vocês têm que buscar sempre na profissão de vocês, como azulejistas, pedreiros, encaradores, eletricistas, não importa. Na área da construção, é a satisfação do seu cliente. Esse depoimento que ele acabou de dar aqui, isso aqui não foi combinado, isso aqui é mais para a verdade, tá? Você tem um pessoal aí, tem uma galera do YouTube aí que fica me perseguindo? Eu sou chato, você sabe que eu sou chato, sou exigente. O cara aqui é zica, se não ficar bom aqui, ó, porém, puxa. Mas aqui é o seguinte, pessoal, a gente aplica as técnicas corretas, a gente segue os padrões de assentamento que tem que ser seguido, a gente usa argamassa adequada, a gente segue as instruções dos fabricantes. Se vocês foram vendo o passo a passo dos vídeos que eu fui postando, a gente faz de tudo para se adequar a todas as normas e deixar o nosso cliente satisfeito. Então isso aqui é mais um depoimento de um cliente nosso satisfeito, de uma obra nossa. E um caso de marketing pessoal, porque ele me encontrou porque eu divulguei o meu trabalho nas redes sociais. Se eu não tivesse Facebook, Instagram e YouTube atualizado com meus trabalhos atuais, ele não teria me encontrado. Então vocês que são profissionais, insistam, redes sociais atualizadas com suas fotos, seus vídeos autorais, principalmente fotos, gente, Instagram e YouTube ajuda pra caramba. Aí o pessoal da sua cidade vai te encontrar, vai ver a qualidade do seu trabalho nas fotos e nos vídeos, vai pegar seu telefone e vai pedir um orçamento. E quando o cliente pede um orçamento pra você vindo de rede social ou de indicação, a sua margem de ganhos também aumenta. Por quê? Porque o cara tá vendo a qualidade do trabalho ali nas fotos e nos vídeos. E aí quando é comprovado aqui na obra, como a Dilson tá comprovando aqui, aí o que acontece? Ele tem mais uns cinco amigos que tá construindo. Então assim, gente, a gente vai tocando. Aí ele me encontrou por rede social, mas o amigo dele vai me encontrar por indicação dele. O amigo dele vai vir no churrasco na casa dele aqui, vai olhar todo o trabalho que eu fiz e vai pedir indicação. E o legal foi o seguinte, né? Um amigo em comum, que não sabia que nós éramos, você tá com a sua prestação de serviço, te procurou, me procurou, queria ver, mas indiretamente não sabia que era você, né? Sim, exatamente. Eu pratico um esporte, eu jogo tênis, e na academia que eu jogo tênis, tem um rapaz que joga tênis comigo lá, que é amigo dele, eu não sabia. Aí o cara perguntou, quem que tá sentando o piso na sua casa? Ah, é um tal de França. Porra, o cara joga tênis comigo! Eu vou lá ver a sua casa. A gente já trocou a ideia, a casa dele vai ser na frente da casa do Adilson, então praticamente assim, mais um negócio fechado. Então pessoal, é isso aí, mantenham a qualidade do seu trabalho sempre, mas divulguem o seu trabalho nas redes sociais, ajuda pra caramba. Beleza? Adilson! Tamo junto, parceiro. Obrigado, hein? Muito obrigado. Sucesso, viu? Valeu. Pessoal, fica a dica aí, e não se esqueça, quer aprender tudo sobre acabamento? É no meu curso aqui embaixo, eu vou deixar a descrição do link, o azulegista.br. E em breve, o meu curso de marketing digital para o pessoal da Constituição Civil também, que vai dar todas essas dicas de como fazer o seu marketing pessoal, como trabalhar redes sociais e tudo mais. Beleza, galera? Mais uma vez aí, curta, compartilha esse vídeo, deixe seus comentários, os novos comentários estão no meu anote. Valeu, galera. Valeu. Fui.